Olá meninas, hoje eu vou ensinar para vocês o lacinho chanel Ele é muito utilizado na faixinha RN e também no acabamento dos laços Assim, ele dá um charme todo especial aos nossos laços Então vamos lá, material utilizado para fazer esse lacinho chanel É a fita de gorgorão número 2, isqueiro, tesoura e régua Cada lacinho desse tem 5 centímetros Para eu fazer um lacinho de 5 centímetros, eu vou utilizar 18 centímetros de fita Então vamos lá Vou selar a minha fita Dobro aqui, ó, para dentro Seguro Vejo se está do tamanho todo que eu quero Porque eu já tenho dois prontos, então vou ver se fica do mesmo tamanho Para usar num parzinho Venho para baixo Dobro o outro lado para baixo Também Ó, ele já tomou o formato Agora o que que eu faço? Eu venho com a cola Passo cola Aqui Um pinguinho Seguro Passo cola aqui no meio Seguro Aqui também Seguro E aí eu vou para o outro lado Um pinguinho de cola aqui Um pinguinho de cola aqui Tiro o excesso Aqui também Venho com o risqueiro Só para tirar essa bordinha aqui Pronto, ó Ele já tomou o formato Agora eu venho com a fita aqui Selo Marco o meio É aqui que eu quero colocar A minha fita Ó, tá certinho Seguro Não passa cola aqui Porque senão ele fica alto Então não passa cola aqui Somente aqui atrás Segura Para não tirar do lugar Fixa Aqui Aqui também Bem apertadinho Segura Corta Tira o excesso da cola Finaliza com a isqueira Aqui, ó Pronto Temos aqui O nosso lacinho Olha que fofo Tira o excesso da cola 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 Tira o excesso da cola